Música Contabilidade na TV, apoio educacional, sistema Fenacom, Sescap e Sescom e SCI Sistemas Contábeis Música A grande maioria dos prefeitos quer aumentar a arrecadação de seus municípios E para isso, pretendem estabelecer o fim do ISS fixo, via projeto de lei do Senado 168 de 2014 Que prevê uma alíquota de 5% sobre o faturamento A Confederação Nacional dos Municípios quer alterar as alíquotas dos prestadores de serviço Principalmente aqueles que pagam com valores fixos hoje Que seria o caso dos contadores, nem todos, mas muitos pagam Então eles querem transformar tudo aquilo em 5% do faturamento Que passaria a ser o maior imposto do país ou do mundo Porque pagar 5% direto em cima do faturamento da empresa Isso seria o maior imposto do mundo mesmo O sistema Fenacom, Sescap e Sescom vem articulando para que esta mudança não ocorra O que a gente está prevendo? Numa negociação, que a gente vai propor uma negociação É ou a manutenção do sistema Ou que pelo menos as empresas contábeis Que são as grandes colaboradoras dos poderes constituídos na prefeitura Não é nada diferente, a gente trabalha de graça para fornecer informações e gerar atributos Que pelo menos a gente tem um tratamento diferenciado, digamos 2% Na Câmara, o deputado Walter Yoshi é responsável para dar parecer ao projeto de lei 366 de 2013 Que diz respeito ao mesmo assunto, o imposto sobre serviços Mas neste caso está prevista uma alíquota mínima de 2% sobre o faturamento das empresas Ele prevê a diminuição da guerra fiscal entre os municípios Aqueles municípios que cobram zero ponto alguma coisa Deverão cobrar um mínimo de 2% E na média hoje chega a 5% E faz com que exista uma forma mais racional de se fazer arrecadação Evitando essa guerra jurídica entre os municípios que disputam um pedaço desse ISS E outra visa também fazer um consenso entre os governos estaduais, o CONFAS E também as administrações municipais que estão disputando esse imposto De um lado ICMS e de outro lado ISS E nós vamos tentar regular tudo isso pacificando essa questão O projeto 366 conta com o apoio técnico do Sescom São Paulo Que enfatiza que o PLS 168 é que deveria ser alterado Então o 168 que está tramitando no Senado, primeiro no Senado E que o relator Humberto Costa é esse que tem que ser alterado, ao meu ver E o que está na Câmara dos Deputados Federal com o relator Walter Rocha Esse sim, não vejo problema nenhum na aprovação Porque esse não traz essa questão, isso já foi superado nesse projeto Que ele também veio pelo Senado em 2013 E agora está tendo trâmite normal na Câmara dos Deputados Em defesa da manutenção do ISS fixo A FENACOM entregou uma nota técnica ao senador Humberto Costa Relator do projeto 168 Além disso, vai continuar sua articulação política E aí E aí